Quem daí? Filho de Sofia, aquele amiguinho, Sofia Você vai jogar bola com quem daí? É com meus amiguinhos Que amiguinho tu tem, macho? Amiguinho da escola Filho de Maria Filho de Suze Filho de Sofia Filho de Sofia Sofia, a vizinha Quem é Sofia? Pinho, Pinho, Pinho Aqui vai estar um binho Um pouquinho melhor que eu Vocês vão jogar bola onde? Lá no campo Aqui no penha? Mutados, lá na frente Fonseca vai? Fonseca Filho de Mauro Aí você vai sair pra jogar bola Pra descampolinha, né? Pinte, né? Baliga, né? Acab...